Olá, boa noite. Conselho, tutelar e polícia civil resgatam crianças e adolescentes vítimas de maus tratos em Marechal Deodoro. Este é um dos nossos destaques e veja também. Marechal Deike prende três pessoas suspeitas de corrupção. Homem que assaltava poços de gasolina em Maceió é preso. E um projeto doa perucas para mulheres em tratamento contra o câncer. Você vê agora no Jornal do Estado. Conselheiros tutelares e integrantes da Segurança do Estado cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, após receberem uma denúncia de maus tratos a crianças e adolescentes. Os menores, entre 8 e 17 anos, seriam adotados e estariam sob a guarda de um casal natural do Estado do Goiás. Evandro Amorim tem as informações desse caso. Oi, Evandro. Boa noite. A Polícia Civil de Marechal Deodoro cumpriu o mandado de busca e acabou se surpreendendo. Doze crianças em situação de abandono. Pelo menos doze crianças por enquanto. O chefe de operações que acompanhou tudo vai contar pra gente em que estado estavam essas crianças e o que será feito de agora em diante. Ele não será identificado. Boa noite. Como é que estavam essas crianças? O 17º Distrito Policial, acompanhando o Conselho Tutelar daqui da comarca de Marechal Deodoro, deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em duas residências no bairro francês. E lá encontramos várias crianças que eram objeto desses dois mandados em situação deplorável, como demonstram várias fotos que circulam aí. E trouxemos o pai, o padrasto, não sei dizer, trouxemos ele aqui pra delegacia e ele vai responder pelos crimes de maus tratos e abandono de incapaz. Essa pessoa se dizia pai e adotivo, ou seja, era o responsável por elas, né? Por essas doze crianças. Tem mais crianças, é isso? Segundo o Conselho Tutelar, seriam quinze crianças. Mas só que nós só logramos êxito em resgatar doze crianças. Esse homem responderá, portanto, por quais crimes? Ele responderá, aqui na delegacia foi feito dois procedimentos. Um procedimento de maus tratos e um procedimento de abandono de incapaz. Tudo isso com a devida autorização judicial, sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público da comarca de Marechal Deodoro. Essas crianças chegaram a relatar algum tipo de abuso ou algum tipo de situação de risco? Olha, se as crianças foram ouvidas pelo escrivão da delegacia e, posteriormente, elas serão ouvidas por psicólogos que são do Conselho Tutelar, daqui da comarca. E, posteriormente, esse relatório será incorporado a todo procedimento que foi feito aqui na delegacia e será enviado ao poder competente, que é o poder judiciário. E ele decidirá o que fazer, tanto com essas crianças, como com os pais deles. Muito obrigado pelas informações. Portanto, essas crianças estão abrigadas e, juntamente com o Conselho Tutelar, onde receberão todo o atendimento necessário. A gente volta ao estúdio com você, Italine. Um homem foi preso, acusado de assaltar postos de gasolina em Maceió. Segundo a polícia, ele faz parte de uma quadrilha. Este assalto ocorreu na semana passada, no posto de combustíveis na Avenida Dona Constância. Era meia-noite, quando os assaltantes pediram para completar o tanque. E, em seguida, apontaram a arma e roubaram todo o dinheiro do frentista, que ficou em choque com a ação criminosa. A ação deles lá é o seguinte, eles param o veículo, abastecem, como se fosse cliente normal, abastecem o veículo e, em seguida, anuncia o assalto. Não pagam combustível, claro, que colocaram no veículo e levam o dinheiro do frentista, do posto, enfim, objetos pessoais do próprio frentista, celulares, etc. A polícia prendeu Ângel Otamendi Pérez Santiago, de 32 anos de idade. O mesmo veículo foi usado para cometer assalto semelhante a outro posto de combustíveis no bairro do Farol, na última segunda-feira. A gente alertou a polícia militar, que tem viaturas em todos os bairros da cidade, e começamos a procurar esse veículo. Desde a segunda-feira à noite, viramos o dia procurando, à madrugada. Só vamos encontrar ele ontem de manhã, ali próximo à madeira do Calmon. Ele reagiu à prisão? Não, até porque ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele foi surpreendido, a equipe da polícia militar conversando com ele. Você usou esse carro ontem? Ele falou, usei, fez o que e tal. Então, assim, ele não sabia. Foi uma surpresa, inclusive, até se contradisse aqui na delegacia, porque falou que ele confessou que cometeu os assaltos ontem. Não foi ontem o assalto ontem, tinha um dia 25, um dia 27 e outro dia 29. A polícia agora tenta localizar o restante da quadrilha. No dia 27 deste mês, o carro foi utilizado para mais um assalto, desta vez a uma farmácia. Duas pessoas usando bonés entraram no estabelecimento. Em seguida, fizeram um arrastão. Os clientes que estavam na fila também foram roubados. Todo o dinheiro do caixa foi entregue à dupla de assaltantes, que foge tranquilamente. Ele negou, inclusive, o assalto, confessou um, nega outro e não indicou os outros parceiros dele, os outros comparsas dele. Espero que com a divulgação dos vídeos aí, alguém consiga identificar para a gente, ligar para o 81, conseguir identificar essas outras pessoas que participaram do roubo com ele. A DEIC prendeu três pessoas, dentre elas um policial militar e uma policial civil, suspeitos de simular operações e extorquir comerciantes. O Circuito de Segurança registrou o crime. Um grupo formado por um policial militar, uma policial civil e uma terceira pessoa, que se passava por policial, forjou uma operação na última quinta-feira, na Feira do Rato, no bairro da Levada. Na investida, os comerciantes foram obrigados a entregar dinheiro e mercadoria. Eles chegavam no comércio, diziam que estavam fazendo uma fiscalização, exigiam nota fiscal, naturalmente, naquele comércio ali no mercado, boa parte das mercadorias não tem nota fiscal, e aí eles levavam esse material para casa. E o que é que eles faziam? Apresentavam na delegacia? Não. Eles dividiam esse material entre eles, rateavam o dinheiro que eles subtraíam, os eletrônicos, os celulares, e, enfim, fazendo essa prática aí, envergonhando as instituições de polícia militar e polícia civil, até porque a própria policial civil repassava o distintivo dela para uma pessoa que não era policial. O policial militar também tinha um colete da polícia civil e eles se passavam ali, todos eles como policiais civis, numa falsa operação. Este outro vídeo mostra o momento em que o policial militar recebe voz de prisão. A DEIC, Divisão Especial de Investigação e Capturas, recebeu denúncias, investigou, identificou e prendeu os três suspeitos que confessaram o crime. O Igor Felipe Silva dos Santos, de 30 anos, que não é policial, a Larissa Manuela Magalhães da Silva, de 32 anos, policial civil, foi policial militar por 11 anos, entrou recentemente na polícia civil, aproximadamente um ano, e acabou sendo flagrado aí nessa conduta criminosa. O Carlos Alberto Tenório Cavalcante Filho, vulgo vaqueirinho, como é conhecido, 28 anos, policial militar. Na casa dele, nós encontramos um colete da polícia civil e um giroflex, que é aquele sinalizador que se coloca em viaturas descaracterizadas, justamente para simularem ali alguma operação da polícia civil. Além desses três, no final da noite, nós conseguimos prender, juntamente com a polícia militar, o João Batista Moura, de 39 anos, que era conhecido no meio deles lá como João da DEIC, ou seja, ele se passava como um policial civil aqui da DEIC. Caso sejam julgados e condenados, o policial militar e a policial civil poderão ser exonerados. Será aberto, tanto na Corregedoria da Polícia Militar como na Corregedoria da Polícia Civil, procedimento administrativo que poderá culminar na exoneração dos cargos públicos por eles ocupados em virtude de prática de crime. Depois do crime ambiental descoberto pela Divisão Especial de Investigação e Capturas da Polícia Civil, a empresa responsável pela contratação da terceirizada que transportava o churume afirmou desconhecer a prática do descarte aqui em Maceió. Uma das empresas que faz o transporte de churume do aterro sanitário de Maceió para Pernambuco foi multada pelo IMA em R$ 552 mil. Já a empresa V2, que administra o aterro sanitário há 10 anos na capital alagoana, recebeu uma multa de R$ 778 mil. O motivo foi um crime ambiental flagrado há menos de uma semana pela DEIC, próximo do aeroporto de Maceió. A empresa Silva e Veloso, sediado em Olinda, estava descartando o churume do aterro na beira da rodovia, perto de um canavial. Eram três caminhões. Todos os motoristas foram presos pelos policiais. A quantidade de churume jogado no meio ambiente impressionou as equipes. Simulavam que os caminhões teriam quebrado, teriam acontecido algum tipo de problema, se afastavam do caminhão enquanto o material era despejado. Então a gente tem isso bem claro, de uma forma bem concreta, que havia essa intenção dolosa de despejar aí. Esse material não poderia ser lançado livremente na natureza, ainda mais numa região de plantio de cana-de-açúcar. O gerente regional da Estre, Holding, que administra a V2, disse que ficou surpreso com a empresa que prestava serviço para eles. Ficamos totalmente revoltados com o que aconteceu e, mais uma vez, procuramos elucidar os fatos para, uma vez tendo claro o que houve, acionar judicialmente fornecedor, porque é algo que a gente não compactua. O churume é um subproduto da decomposição do lixo e, dependendo do tipo de lixo, pode contaminar o meio ambiente se não tiver o destino correto. Um litro de churume, por exemplo, pode contaminar 10 mil litros de água. Por isso, a destinação desse produto, aqui no Aterro Sanitário de Maceió, segue um protocolo rigoroso. A V2 dispõe de uma tecnologia que poucos aterros no Brasil têm. Então, hoje a gente tem uma estação de tratamento de efluentes operando na unidade, que atualmente trata 50%. Ou seja, metade do churume gerado é tratado internamente e a outra metade é transportada para tratamento externo. Quanto à foto que está circulando nas redes sociais de que uma parede do poço de churume estaria rachando e sendo escondida por lona preta? Não existe qualquer possibilidade de rompimento. Todas as atividades envolvidas pela V2 têm um controle rigoroso de qualidade. Onde tem lagoas, e o próprio aterro é feito um monitoramento de estabilidade, um monitoramento geotécnico para garantir que não há qualquer risco de rompimento. Então, está descartada qualquer coisa nesse sentido. Nossa equipe conversou com este engenheiro civil especialista em engenharia ambiental para saber quais as consequências se houvesse o rompimento de uma das paredes dos tanques de churume do aterro sanitário de Maceió. Para o telespectador, tem uma ordem de grandeza. O riacho doce passa mais ou menos por segundo um volume de água de um metro cúbico, ou seja, mil litros, uma caixa d'água de mil litros a cada segundo. Então, se esse churume visse, você teria um aumento desse volume, uma carga orgânica alta, porque o churume tem uma concentração alta, se ele não for tratado, e isso iria ocasionar a amortandade de peixes e afetar a boneabilidade, além do aspecto visual, porque ele tem uma característica, uma massa muito negra, e aí isso iria realmente ocasionar impactos negativos sociais, porque isso seria uma repercussão muito grande, e além do ecológico. A Bionasa tem um recadinho para você, olha só. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde terapêutico com vibromassagem, hoje é direto da fábrica, por apenas 12 parcelas de R$ 295 mensais em todos os cartões, aposentados, pensionistas, servidores públicos, apenas R$ 85 mensais, o melhor preço de Alagoas, 0800-750-5534, e veja o que a Débora diz. Neto, você sabia que milhares de brasileiros tomam remédio controlado, pois tem dificuldade em iniciar e manter o sono, adquirindo assim diversas doenças, como má circulação, hipertensão, diabetes, osteoporose, problemas na coluna, depressão e até o câncer. Associando uma boa alimentação, atividade física e dormindo bem, você consegue prevenir e tratar diversas doenças, né? O colchão, ele emite raios de VL, produzindo vitamina D, fortalecendo os ossos, dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Com 15 anos de garantia, 0800-750-5534. Ligue agora! O nosso cabelo contribui muito para a nossa autoestima. Para muitas mulheres, cortá-lo é um verdadeiro sacrifício. Pensando nisso, um hospital particular de Maceió resolveu confeccionar perucas para serem doadas a pacientes que precisam raspar a cabeça por conta do tratamento contra o câncer. Quem vê esta alegria estampada no rosto não acredita que Rosana foi diagnosticada com câncer em setembro do ano passado. Ela teve que retirar a mama, fez quimioterapia, o cabelo caiu, daí ela usou uma peruca, que ganhou até apelido. A professora encarou toda a situação com leveza e bom humor. Ao invés de eu olhar com tristeza, ah meu Deus, me lamentando, não, vou batizar. Então a minha peruca já se chama socorrinho. E muita gente sabe, ela me socorre, me socorreu e eu tenho muito carinho por ela. Sabendo que muitas mulheres em tratamento contra o câncer precisam usar peruca, Joana oferece um sorriso no rosto e uma boa vontade que preenchem a sala de solidariedade e amor ao próximo. A ação da jornalista vai transformar a vida de alguma paciente que acabou perdendo os cabelos no tratamento. Juntamente com a profissional que vai deixar o seu cabelo estilizado, não vai simplesmente passar a tesoura. É, exatamente, vai deixar meu cabelo bonito, além de fazer a doação. A autoestima é fundamental para todas as pessoas que estão em processo de tratamento oncológico. Pensando nisso e pensando que a alopecia, que é a queda de cabelo, é um dos principais efeitos da quimioterapia, também da radioterapia, nós nos juntamos com o projeto Dois Suas Madeixas para tentar arrecadar mechas de cabelo para a confecção de perucas. Então, a ação acontece sempre uma vez por mês e essa é a nossa segunda edição. Além de pensar na paciente, o bem-estar da doadora é fundamental. A Joana doou aproximadamente 25 centímetros do cabelo. Ela só fez um pedido, que o cabelo continuasse num tamanho que desse para amarrar. Satisfeita, Joana? Sim, muito. Ficou do jeito que eu queria. Como é que você se sente agora sendo uma doadora e com o cabelo mais curto? Me sinto mais leve e também gostaria de ter feito essa boa ação, né? Quando a doadora chega aqui, ela, claro, já veio com a vontade de doar, mas ela tem também um desejo de não sair de qualquer jeito, né? Qual o cuidado que você tem com ela? É, o principal cuidado é o bem-estar da pessoa também, né? E não é simplesmente cortar, mas é cortar e fazer com que a pessoa se sinta bem ao estar fazendo a ação e ao estar também com o seu novo estilo, a sua nova forma. A rede de solidariedade contagia e todos os dias mais e mais mulheres doam as madeixas. Dependendo do caso, são necessárias pelo menos cinco doações para preencher uma única peruca. E quem tiver interesse em ajudar o projeto doando cabelos para a confecção de perucas, é só ligar para o número 3311-4590, vou repetir, 3311-4590, o telefone está aí embaixo do seu televisor. No próximo bloco, a gente fala do resultado do jogo de ontem, entre o CRB e o Oeste. O JE volta já! O CRB enfrentou o Oeste nesta terça-feira no estádio Rei Pelé e a disputa pela Série B do Brasileirão terminou em empate. O Rafa e o Emerson avaliam agora esse resultado para a gente. Oi, meninos! Boa noite! Boa noite, Thaline! Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Ontem teve jogo aqui no estádio Rei Pelé. O CRB tinha tudo para entrar no G4, mas acabou sofrendo empate contra o Oeste e ficou no placar de 2x2. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa noite, Emerson! Faltou pouco para o Galo, né? Faltou. Boa noite, Rafa e Thaline, meus amigos de casa. O CRB fez uma partida muito acanhada no primeiro tempo. É bem verdade que começou o jogo já vencendo, porque o gol marcado pelo CRB foi aos 13 minutos do primeiro tempo. Tomou empate aos 10 e, a partir daí, só deu à equipe do Oeste, que perdeu pelo menos três boas oportunidades para virar o jogo. No segundo tempo, e aí o técnico Marcelo Chamusca corrigiu a questão de posicionamento no vestiário, sem precisar alterar uma ou outra peça. E o CRB voltou mais ligado, voltou mais aceso e passou a ter o papel fundamental no jogo, no que se refere a buscar a marcação do gol, tanto é que ele saiu. O CRB fez o gol, passou a administrar, o Oeste não agrediu o time do CRB e acabou achando um gol, já quase que nos acréscimos no segundo tempo. O CRB estava dentro do G4, tomou o gol de empate, saiu, terminou a rodada na sétima posição. O empate acabou sendo frustrante, o empate com sabor e derrota, viu, Rafa? É, Merson, a gente sabe que na semana passada o CRB enfrentou o Criciúma, final de semana enfrentou o Botafogo de Ribeirão e agora o Oeste. Nesse intervalo curto de uma semana, três jogos e o CRB somou sete pontos do nove que estava em jogo, né? É verdade, o CRB fez, se você levar em consideração essa acelerada que deu desses jogos, a pontuação está contento. A gente lamenta pelo jogo de ontem que o CRB poderia entrar dentro do G4. Tem um ponto positivo que o CRB não sentiu no segundo tempo o aspecto físico por conta dessa sequência que vai continuar, porque já joga sábado com o Cuiabá, terça com o Atlético em Goiás, a sequência não para e é preciso que o time chegue inteiro no que se refere à condição física. Emerson, rapidinho, só projetando o próximo jogo que é contra o Cuiabá aqui no estádio Rei Pelé no sábado, o CRB tem condições de vencer o Cuiabá? Tem, o CRB precisa aprender e saber jogar dentro de casa. Vai enfrentar um outro adversário que fora de casa tem uma boa campanha, que é o time do Cuiabá, adversário difícil a ser batido quando joga de forma reativa e o CRB vai precisar perfurar essa barreira aí do Anderson Conceição, o zagueiro conhecido, o Leandro Souza, que está no time do Cuiabá também, e outros jogadores conhecidos aqui no nosso futebol. Show de bola, valeu Emerson. Então é isso, Italini. Essas foram as informações do esporte. E na sexta a gente volta, porque no final de semana tem CRB e tem CSA em campo. Boa noite, Italini. Obrigada, meninos. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de quarta-feira e te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho